Olá a todos, meu nome é Raquel Goulart, eu faço parte da Gerência de Tecnologia de Automação Corporativa da Klabin, é um prazer hoje estar aqui falando um pouquinho de indústria 4.0, de transformação digital, dessa fase que nós estamos vivendo na Klabin, né? A Klabin é uma empresa centenária, mas é uma empresa muito inovadora e está sempre em busca de tecnologia e de inovação e nós estamos trilhando, né, esse caminho, essa jornada aí de transformação digital com as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. E para a gente entender melhor esse assunto, eu trouxe uma convidada, a professora Elaine, da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Raquel, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Elaine, para a gente começar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de indústria 4.0, de transformação digital. Na tua visão, o que é a indústria 4.0? O que representa a indústria 4.0? Ah, essa é uma questão muito interessante, eu acho que ultimamente ela tem criado muita confusão, na verdade, né? A indústria 4.0, ela é um movimento que foi lançado pelo governo alemão, né? Justamente para incentivar as empresas do setor industrial, o setor manufatureiro, a integrar as novas tecnologias e aproveitar dessas tecnologias para se aperfeiçoar, né? No caso, se tornar mais eficiente, mais eficaz e desenvolver novas oportunidades de mercado, novas oportunidades junto aos clientes. O que é engraçado é que para o setor industrial e para o setor manufatureiro, esse termo, né? Ele ficou muito forte, porque a Alemanha é um país que tem muita influência nessa área. No entanto, nos outros setores de atividade, esse mesmo movimento, que é também a introdução de tecnologias emergentes, de tecnologias de ruptura, né? Para melhoria de processo, para questionamento da proposta de valor das organizações, ela é chamada transformação digital. Então, a gente tem ouvido falar muito desses dois termos, mas na verdade, assim, é importante lembrar que no setor industrial e no setor manufatureiro, esse movimento da transformação digital, ele é representado pela indústria 4.0, né? No entanto, o que a gente tem visto é que muito ficou, assim, se deu muito foco à indústria 4.0 relacionada às tecnologias, simplesmente. Mas é muito importante se ver o potencial de inovação que elas trazem para as organizações, né? E não somente ficar focada na tecnologia em si. E qual o impacto que tu vê dessa transformação digital da indústria 4.0 nas organizações? O impacto, ele é de diferentes ordens, né? Vamos dizer. Tanto do ponto de vista tecnológico, né? Que nós estamos vivendo mesmo na nossa vida pessoal uma transformação incrível do ponto de vista digital, né? A introdução da tecnologia nas diversas atividades que a gente realiza ao longo do dia, nas organizações é parecido. Então, ela tem um impacto muito importante, tanto na realização das atividades e dos processos nas empresas, como nas competências dos diferentes níveis de profissionais dentro das organizações, desde o chão de fábrica, desde o trabalhador na agricultura, até a gente pode imaginar na entrega de qualquer produto, serviço no mercado hoje em dia, a tecnologia está em tudo, né? Então, o impacto, ele é do ponto de vista tecnológico, ele é organizacional, mas ele é também social do ponto de vista da sociedade como um todo. Nós somos todos atualmente sendo afetados por essa transformação, né? Ela é realmente assim, como se diz a partir do Fórum Mundial, desde 2016, a gente tem falado cada vez mais da Quarta Revolução Industrial, né? Essa Quarta Revolução Industrial, ela, na minha opinião, ela é muito importante de ser compreendida, porque nas revoluções anteriores, o que que a gente viu? O aparecimento de uma tecnologia que tinha um propósito único inicialmente, mas que, pouco a pouco, foi contaminando as diferentes esferas da vida humana, né? Por exemplo, se a gente pegar na Primeira Revolução Industrial, a gente teve o início da tecnologia das máquinas a vapor, que era inicialmente para serem utilizadas nas indústrias testes, mas rapidamente a gente usou isso para as locomotivas, para os transportes, reduzir, então, o tempo de locomoção de um ponto A ao ponto B, permitir uma maior troca de informação entre as pessoas e aquilo causou uma revolução industrial. É o que a gente reconheceu mais tarde como uma revolução industrial. Atualmente, nós estamos vivendo um processo muito semelhante, porque essas tecnologias, elas, a gente pensa, né? Num ponto de vista mais organizacional, da empresa, como melhorar a performance e tudo isso, só que ela está causando efeitos e impactos em diferentes níveis, né? Ele vem nos tocar no nosso dia a dia como pessoas, na sociedade como um todo, nas escolas, né? A gente pode ver também atualmente pelo trabalho, a distância que nós estamos fazendo, né? Pelo work home, a tecnologia está em tudo. É verdade, Elaine. Essas tecnologias, né? Indústria 4.0, esse conceito é muito mais amplo, né? Ele não se refere só a tecnologias ou só a empresas, né? A tecnologia da indústria 4.0 é muito mais abrangente de todas as áreas, setores, segmentos e sociedade. Sim. Aonde hoje a gente tem que criar aí um sistema, um sistema, um ecossistema, né? Digital, contemplando os nossos clientes, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, a nossa sociedade. E nós usamos muitas dessas competências da tecnologia, da indústria 4.0, para aprimorar, né? Os nossos processos, para trazer retorno aí em todos os setores da empresa. Como você vê, o que a Klabin pode usar dessas competências para inovar, Elaine? Olha, se a gente pensa em todo o potencial tecnológico que é existente, hoje em dia já não serve mais para ser o diferencial competitivo entre as empresas. Se a gente pensa no caso da Klabin, né? Eu tenho acompanhado algumas iniciativas que vocês têm feito e eu sei que vocês têm investido muito em tecnologia, têm investido na formação de profissionais, têm uma visão, já esse evento organizado, visão da inovação, já mostra uma visão organizacional orientada à inovação. Isso é muito interessante porque, segundo as nossas pesquisas, a gente pôde identificar que para tirar um... Para tirar... Para se conseguir um pleno potencial dessa transformação digital nas organizações, ou, como você disse, se apoiar nessas tecnologias da indústria 4.0 e chegar realmente a tirar valor disso, criar valor a partir disso, né? É muito necessário se pensar em competências, então, tecnológicas, isso é um investimento em tecnologia, mas a gente tem que pensar também nas capacidades organizacionais. Então, quais são os programas organizacionais que dão incentivo ao uso da tecnologia, que criam espaço para os diferentes funcionários ou os diferentes trabalhadores fazerem experimentações, trazerem ideias inovadoras. Então, a gente fala também das capacidades, né? Ou das competências das pessoas, porque tanto a gente pode valorizar a competência daqueles que já têm e continuar promovendo, né? Como a gente pode também chegar num ponto de criar uma exclusão daqueles que não possuem, né? A competência para trabalhar com a tecnologia cada vez mais sofisticada e avançada. Então, é muito importante que a organização reconheça essas necessidades, dessas capacidades, porque, na minha opinião, elas têm um certo nível de intersecção entre elas. E é realmente na intersecção entre as capacidades organizacionais, tecnológicas e humanas, né? Nas competências das pessoas, é que a empresa pode realmente buscar a criação de valor diferenciada pensando numa proposta de valor que vai ser compreendida pelo cliente num ponto de vista diferencial dos outros que vão também utilizar as mesmas tecnologias. Então, nós estamos cada vez mais falando, por exemplo, da inteligência artificial ou de outras tecnologias avançadas, mas que ainda dependem muito do input, né? Vamos dizer, da entrada, dos insights, das intuições que vêm das pessoas, que conhecem o contexto, que conhecem as necessidades, que compreendem as necessidades das pessoas e aí sim aprimorar, então, a proposta de valor para ir cada vez mais longe e continuar, então, numa perspectiva de perenidade da organização, né? Levando ela a se tornar o que a gente chama de organização do futuro. É o colaborar, né, Elaine? É o co-criar, né? Exato. Nessa coisa tão importante, né, para a indústria. Bom, e para a gente finalizar, Elaine, quais são as perspectivas de futuro ligadas à transformação digital e à inovação? Segundo a nossa visão, o que a gente pensa é que as organizações deveriam, então, pensar na transformação digital não como um fim em si mesmo, né? Não pensar na implantação da tecnologia ou a integração da tecnologia como sendo o objetivo final. A gente pensa que é cada vez mais importante de pensar na progressão, né, no caminho, vamos dizer, se a gente utilizar a palavra em inglês, eu diria journey. É esse percurso, né, da organização em direção à sua perenidade, no qual nós vemos quatro dimensões principais. Então, se apropriar das tecnologias e das diferentes capacidades organizacionais, humanas e tecnológicas, para se tornar uma empresa mais sensível ao ambiente. Sensível ao ambiente pode significar muita coisa. Por exemplo, utilizar captores e sensores para coletar dados no chão de fábrica. Utilizar dados de mídias sociais e diferentes outras fontes para poder entender melhor a necessidade do cliente. Então, utilizar todo o potencial de fontes de dados para melhor entender o ambiente no qual ela evolui. O segundo ponto seria utilizar esses dados, valorizar esses dados para tomar melhores decisões. Então, ser uma empresa sensitiva ao ambiente onde ela evolui, mas ela ser também inteligente porque ela utiliza esses dados de uma maneira consciente com relação aos seus objetivos estratégicos, com relação à sua proposta de valor. E a gente pensa também que a terceira dimensão seria uma organização cada vez mais focada num desenvolvimento sustentável. Quer dizer o quê? Que ela, sendo mais capaz de entender o ambiente onde ela evolui, as necessidades dos clientes, tomando melhores decisões, decisões mais conscientes, mais baseadas nos dados que ela vai capturar. Ela pode também ter a preocupação de se tornar uma organização mais responsável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e também social. pensar nas comunidades que ela pode integrar, no desenvolvimento da capacidade dos funcionários, como eu dizia agora há pouco. Então, de pensar dela ser mais consciente. A quarta dimensão que a gente vê é um aspecto mais, o que a gente chamou social, mas que é, vamos dizer, da sociedade. É muito mais amplo. Então, é pensar em utilizar a inteligência coletiva e a cocriação a partir das diferentes possibilidades tecnológicas, para se tornar o que a gente chamou a empresa consciente do futuro, que vai usar a tecnologia como uma alavanca para se tornar, então, uma organização mais consciente, uma organização que vai ser gerenciada com um propósito muito maior, que simplesmente de ser uma empresa inovadora do ponto de vista tecnológico. Mas ela vai ser uma empresa inovadora em diferentes dimensões e vai continuar, então, com a possibilidade de evoluir nesse caminho e se tornar perene, né? Tendo um real significado, tanto para as pessoas que trabalham nessa organização, como para as pessoas que consomem, consomem, perdão, os produtos fabricados por essa empresa, como também pelos serviços que ela presta. Então, que ela crie um significado onde ela evolui. Elaine, muito obrigada pela tua contribuição, foi um prazer enorme a gente fazer esse bate-papo, desse assunto que tanto nos interessa nesse momento, né? A gente fica aí à disposição para a gente falar mais, quem sabe uma outra oportunidade, mas agradeço o seu tempo e é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição, se as pessoas quiserem me contactar ou saber mais sobre os nossos projetos de pesquisa, vai ser um prazer e também gostaria de aproveitar para felicitar a Clabin por essa iniciativa super interessante de promover a inovação. Muito obrigada. Obrigada.